E agora para as discussões, vou passar a palavra para o Nilo, que vai moderar. Eu só gostaria de deixar um registro, ouvindo todas essas questões, eu acho que o que o Stefano passou aqui agora e o que o Nesser falou, é fundamental, porque se você tem realmente uma indicação precisa e que você domine uma das técnicas e a realize de forma correta, eu acho que você vai ter os melhores resultados, eu acho que independente de qual método você utiliza. Quando você vê essas comparações de traios, você vê muito bem, em outros casos, você está a analisar simplesmente um refluxo de safena, uma insuficiência de safena, e não o contexto todo de uma patologia venosa, que às vezes não se concentra só na insuficiência venosa, só na insuficiência da safena, quer dizer, é um pouco, às vezes, complicado. Então, eu acho que os métodos são todos eles já de comprovação, de utilização, mas a gente tem que ver qual é a técnica que você domina melhor e aquela que você realiza melhor para os resultados serem também os melhores. Entendeu? Me assusta um pouco o guideline americano a rebaixar a cirurgia convencional stripping para 2B, o nível de evidência 2B. Gostaria que a Beza comentasse, os nossos comentaristas falassem sobre se a cirurgia convencional stripping já foi rebaixada para uma cirurgia de quando não se pode usar os outros métodos. Quem quer comentar? Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que o maior problema... Poderia acender a luz, por favor? Todas as técnicas funcionam bem, está demonstrado nos estudos. Até a espuma, que não é tão boa, vamos dizer, quando a gente pensa em recorrência, ela é extremamente útil do ponto de vista público. Então, é um outro contexto que tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a seleção do paciente. O doutor Rogério Nezer chamou a atenção para a avaliação do refluxo, mas em função do diâmetro da veia, que eu também julgo um problema importante. Eu acho que também a condição de cada paciente, seja a condição econômica, que tem um impacto, dependendo do método que você escolher, e às vezes até o tipo físico. Pacientes obesos, eu acho que vai muito bem com as técnicas de termoablação. Pacientes que têm lipedema, que têm uma tendência a edema maior. Então, acho que são todas situações que ajudam a gente a selecionar. E, na minha opinião, de forma alguma, a cirurgia convencional é uma cirurgia que deve ser considerada uma cirurgia abandonada. Bom dia. Na verdade, eu tinha... Foram excelentes palestras. Eu queria, na verdade, pedir licença e fazer alguns questionamentos para os debatedores. Não sei se isso é possível, Nilo e... É possível. Então, em relação às quatro palestras apresentadas, gostei bem de todas elas. Começar pelo doutor Fernando Almeida, que ele chegou a falar em relação à cirurgia, defender a cirurgia convencional, e comentou, em um determinado momento da palestra, que a preservação de safena hoje está muito mais comum do que a retirada, pensando em... Quando você falou da preservação, você falou da preservação na chiva, a cirurgia, propriamente dita, de ligadura, ou não? Isso. A tendência, realmente, é da preservação da safena interna, principalmente considerando sintomatologia, considerando diâmetros de safena, ou seja, aquilo que eu falei, uma coisa que é um auxílio e até uma definição para que a gente tome esse tipo de decisão é sintomatologia, o Doppler, muito importante para que a gente possa, hoje, preservar a safena, e principalmente também porque os dados da literatura mostram que a fleboextração ou a preservação da safena com critérios não tem apresentado dados com significância estatística, principalmente na recorrência das varizes. Sim, lá em Botucatu a gente tem, o professor Rolo tinha feito a livre docência dele na parte de preservação de safena, fez um seguimento até cinco anos desses pacientes, tinha em torno de 70, não sei exatamente o tamanho da amostra agora, e teve, na verdade, o principal mote que a gente tentava convencer era de preservação do contuto para um provável substituto arterial, mas hoje a gente praticamente não consegue propor isso para os pacientes, a grande maioria dos pacientes, eu não sei se por conta da velocidade de informação midiática que tem aí, pouquíssimos pacientes deixam a gente fazer a cirurgia de preservação propriamente dita. Queria só saber nesse sentido. Marconi, Marconi, aqui. Desculpa, eu estou enganado, você não tem para debater com todo mundo, porque senão nós temos dez minutos só, então eu gostaria que você fizesse seus comentários e em seguida os outros pudessem comentar também. Tudo bem. Em relação a todas as técnicas, a maior curiosidade minha foi, o interesse foi em relação à eletrocoagulação, que é a mais recente ainda, que foi apresentada pela doutora Camila, e o que chama a atenção, que é uma técnica, é um software, é um dispositivo que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, que ficou interessante, a taxa de recanalização dela relativamente muito baixa, e que teve uma recanalização aí nos três meses de 85%, que eu queria saber, na verdade, se tinha algum tipo de paciente específico. Mas eu vou muito, a minha opinião é muito parecida com a do Adilson, acho que cada paciente, você tem que adequar a técnica ao paciente, não o paciente à técnica, acho que tem paciente para todos os tipos de técnicas, e principalmente nesses pacientes CEP6, que tem alteração de pele, acho que é onde vai ser o maior ganho dessas técnicas termoablativas. Doutora Iomico. Bem, eu não quero ser repetitiva, mas parabéns aos palestrantes, e fiquei feliz porque há um consenso na mesa, e que todos os métodos devem ser dominados, para que a gente possa indicar o melhor para o paciente, nem todos os pacientes são iguais, eles têm anseios, eles trabalham, alguns não trabalham, então, assim, você tem que adequar sempre o tratamento ao paciente. E o doutor Stefano, ele fechou com chave de ouro, quando falou a respeito dos gadelares, e que o melhor método, realmente, é a experiência, adequar a experiência do médico, ter as matérias adequadas, e indicar, principalmente, indicar corretamente. O doutor João Correia. Como responsável por um serviço acadêmico da Faculdade de Medicina da ABC, a gente tem que estar aberto para todos os métodos. E lá nós temos a cirurgia convencional, que é a principal, a termoablação com laser, em caso, no protocolo muito bem estabelecido, feito pela doutora Iumico, e a espuma, polidocanol, no CIAPS avançado, C4 para cima, e seguindo todos os protocolos rígidos, como foi estabelecido aqui. Gostei muito da palestra do Fernando, que é aquilo que... No meu consultório, eu só sigo, eu faço o convencional. A vida acadêmica é outra coisa que a gente tem que... E sigo as prerrogativas que você impôs ali, o método, não é operar exame, e sim operar o paciente. E, provavelmente, na minha vida de profissional, eu tirei, em um ano, eu acho que eu tirei menos safena que muitos serviços tiram, na minha vida toda, do que tiram em um ano de safena. Eu vejo falar em três milímetros, por que não consegue passar três milímetros, eu nunca tiraria. Então, é isso. Então, eu acho que os critérios, os guidelines têm que ser seguidos, mas os protocolos têm que ser bem estabelecidos. Para seguir. Obrigado. Doutor Amorim. Respondendo à pergunta do Nuno, eu acho que isso aí deve ter algum viés no meio do caderno americano, que rebaixou o nível de viência para cirurgia. O cirurgia, querendo ou não, ainda vai ser um padrão ouro para a recorrência de varizes e a recorrência de sintomas. Não sei como eles chegaram nessa conclusão, mas eu acho que, na prática, isso não é validado. O que faz diferença entre os métodos, fora a praticidade da técnica menos invasiva, é que você consegue fazer um número maior de pacientes pelo mesmo método. Eu tenho até a gestão passada da prefeitura, tinha um caminhão da prefeitura que fazia termoabulação com laser, de uma equipe com dois ou três médicos, e eles faziam em média de 10 a 15 tratamentos de safenas por dia. O paciente estava no caminhão, tomou essência, termoabulação, embora... Se você levar isso para a população em geral, você tem um grande ganho. Você não consegue fazer isso cirurgicamente 10 a 15 pacientes no dia, mas isso já foi um grande ganho. Eu acho que voltar ao trabalho precocemente, eu acho que é importante. Quando você leva em consideração dor ou não, entre você retirar a safena e fazer a termoabulação laser, a diferença não é tão importante. E precisa lembrar que, hoje em dia, ainda você tem que fazer muita cirurgia combinada. Isso tem um viés importante quanto à dor ou não no pós-operatório. Você pode fazer a termoabulação da safena, mas você vai ter que fazer as vezes varicose tributária da safena. Você vai tirar ou com agulha de crochê, ou fazer esclerose com polidoconal ou glicose, e isso vai aumentar a dor no pós-operatório. Queria sugerir para os próximos fóruns e genólogos que desse um voto de... Que fosse feita uma menção para o doutor Toshio, que foi o primeiro que inventou a extração das vias varicosas com agulha de crochê. E deve ser esse avanço ao doutor Toshio. Ele até... O Marcelo está aí? Ele até recebeu uma menção da sociedade ganhando uma agulha de crochê de ouro Golden Needle, em homenagem a ele. Mas eu achei... O Cuesta está sendo muito bom, acho que é aproveitoso para todo mundo. Vale a pena ele dar uma enxugada nisso, dar uma exprimida e ver o que sai de consenso nisso aí. Obrigado. Obrigado aos debatedores. Nós temos três minutos ainda de tempo. Eu gostaria que a plateia se manifestasse. Um minuto. Por favor. Só quero me defender da polêmica dos 3 milímetros. É o seguinte, o que eu quis dizer não é que eu trato 100% das safenas insuficientes com 3 milímetros, até porque eu não trato exame também. E 3 milímetros é um dado de exame, é um diâmetro que foi medido no exame. A gente trata o sintoma do paciente e como que aquela veia está se comportando na hemodinâmica da lesão que você quer tratar, caso seja um caso estético, por exemplo. Então, eventualmente, a radiofrequência, por exemplo, não é tão versátil se você quiser tratar uma veia safena que esteja insuficiente em um paciente sintomático e que tenha 3 milímetros naquele trecho que você acha importante tratar. Ou entram uma veia Giacomini, por exemplo, que esteja insuficiente, causando uma insuficiência de parvo e você quer tratar essa veia. Às vezes, com a radiofrequência, você não consegue pelo perfil do introdutor que você precisa usar. É só isso. A última pergunta, por favor. Bom dia a todos. Parabéns pelo nível do evento. Nós temos que começar agora um outro tipo de estudo, que são as recidivas pós-termoablação. Então, já está começando a sair trabalhos que a recidiva nas terapias endovenosas, ela já está com um nível de recidiva semelhante à cirurgia tradicional. Isso eu acredito que deve ser por um estudo de Doppler mal feito em que a safena acessória se torna totalmente insuficiente dando a recidiva de varizes. Lá nos Estados Unidos já se faz duas, além da safena normal, as safenas acessórias no mesmo tempo cirúrgico. O segundo tipo que já está em estudo nos trabalhos é a neoangiogênese. Então, já existe a técnica que é chamada técnica porco-espinho em que essas varizes na junção safeno-femoral mais superficiais são feitas com laser de 200 nanômetros para poder se terminar essa neovascularização que também se encontra na técnica endovascular venosa. Muito obrigado. Vai ser um insight, uma técnica de lacan e psicanálise, vai ser um insight para todo mundo pensar a respeito. Convido agora o Rossi Murilo para terminar a sessão. Então, não é mais agradecer a participação de todos, dos palestrantes, foram ótimos, dos debatedores. e vamos à próxima sessão. Obrigado. 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 Obrigado.